Olá, estamos de volta e dessa vez para apresentar a vocês a ferramenta desenvolvida no estado de Mato Grosso para facilitar o nosso trabalho no cotidiano do processo de negociação. É uma ferramenta relativamente simples, disponibilizada aqui no Excel, onde nós temos aqui todos os impostos que financiam a educação conforme a lei e é claro, a gente sempre teve dificuldade de buscar essas informações junto aos gestores, então a gente foi buscando se aperfeiçoar para termos a autonomia de encontrar essas receitas sem que precise aguardar que o gestor nos repasse as mesmas. Então nós vamos verificar, isso aqui é uma planilha, como eu disse agora no Excel, aqui nós vamos ter todos os impostos que são de competência de arrecadação federal ou de arrecadação estadual e o que está aqui em amarelo é as receitas de arrecadação municipal. A planilha está preparada para fazer já a distribuição percentual aqui das receitas, nós vamos pegar a totalidade dos impostos e vamos lançar nessa planilha e ela vai fazer para a gente aqui a distribuição dos impostos conforme a lei. Então nós optamos aqui por buscar o FPM, o ICMS da lei Candir, o ITR e o ICMS no site do Banco do Brasil. Aqui embaixo também tem aqui a outra célula em verde, que é o imposto sobre o ouro, que na maioria dos entes federados não tem, no lugar onde tem, então a gente solicita que as pessoas também coletem esse imposto porque por ser imposto mesmo vai financiar a educação. Então é preciso que se observe se no seu município, no seu estado, se tem mais alguns impostos que pela pressão local acabou sendo incluído como mecanismo de financiamento da educação para que a gente possa estar considerando os mesmos no montante de recursos. Então essa planilha está projetada para receber os impostos de janeiro a dezembro e aqui nós vamos ter uma outra parte que vai estar fazendo já a distribuição das receitas conforme pesquisa feita através do site do Banco do Brasil. O que está nessa cor, aqui que nós chamamos de cor salmão, vamos buscar, optamos por pegá-las no site do Tribunal de Contas dos Estados, porque isso aqui se refere ao IPVA e ao IPI, que é recadado no âmbito dos estados, e o que está de amarelo nós vamos estar buscando no site do Tesouro Nacional, porque os municípios são obrigados a fazer essas informações ao Tesouro Nacional. Então, essa é a parte básica da nossa ferramenta. Para fazermos aqui um rápido teste aqui, vou lançar um valor aleatório aqui de FPM, vou trabalhar aqui com a base 100, imaginemos que 100 reais, automaticamente na célula aqui abaixo nós vamos verificar que já está fazendo a distribuição conforme a lei, portanto nós temos aqui de 100 reais, 20% que vai para o Fundeb já está sendo distribuído aqui na nossa célula e lá no final nós vamos ter, nós estamos tendo aqui a nossa planilha projetada para fazer a distribuição conforme diz a legislação. O que a lei diz no artigo 212? Que a totalidade das receitas de 25% é para financiar a educação. Então, aqui vai ter a parcela que vai dizer qual é a receita total, qual é o valor que está sendo recolhido ao Fundeb e qual é o valor que não entrou no Fundeb e foi direto já para a conta da prefeitura, ou melhor, para a conta da Secretaria de Educação que de igual maneira precisa de financiar a educação. Então, verifique a distribuição sendo feita aqui conforme manda a legislação. Para fazer aqui o outro teste, imagine que se a gente tem aqui 100 reais de IPTU, por exemplo, arrecadado, nós vamos verificar que ele está sendo acrescido aqui no total de receita disponível para financiar a educação. Não alterou a célula no que diz respeito ao recolhido ao Fundeb, mas ao mesmo tempo está somando aqui no total das receitas que já vão direto para a conta da prefeitura para poder financiar, melhor, para a conta da Secretaria de Educação para poder financiar a educação. Um outro instrumento que esta planilha vai nos fornecer é o acesso aos recursos do Fundeb conforme o número de matrículas. Não é preciso que entre lá no site do Banco do Brasil, vamos preencher nessa célula aqui qual é o valor que o município está repassando para o fundo e ao mesmo tempo nós vamos verificar qual é o saldo que esse município está tendo, se ele está ganhando, entre aspas, ou perdendo dinheiro aí com a questão do Fundeb. Então, esta é a parte inicial desse trabalho aqui de entender o básico dessa planilha. Fazendo aqui um rápido exercício, nós temos aqui o exemplo de um município da Bahia, não vou aqui dizer o nome, esse é um dos municípios da Bahia que nós já fizemos o estudo desse município e aqui nós verificamos que o total de receitas arrecadadas por esse município foi de R$ 74 milhões e olha como foi feito aqui toda a distribuição. É um município que, levando em consideração os 25% das receitas para financiar a educação, R$ 18 milhões, o que o município recolheu ao Fundeb e o que entrou direto na conta da prefeitura desse município aqui da Bahia, levando em consideração o que ele acessou de receita do Fundeb com base nas suas matrículas e os 5% que não entrou no Fundeb, mas que de igual maneira precisou de ser recolhido para financiar a educação no município. A nossa tabela também vai nos dar aqui essa mesma relação, o quantitativo de receitas que o município, quanto que o município contribuiu com o fundo ao longo do ano, no caso aqui nós estamos trabalhando com o ano de 2016, contribuiu então com R$ 11 milhões para o fundo, porém com base no número de matrícula anual, esse município acessou R$ 49 milhões de recursos do Fundeb, tendo um saldo positivo de R$ 38 milhões aproximadamente. E quando a gente faz a outra relação nesta nossa planilha, vem aquilo que a gente estava dizendo, é preciso levar em consideração não apenas o Fundeb. Então, portanto, aqueles que quiserem fazer um estudo apenas para poder verificar a questão de Fundeb, vai utilizar essa planilha aqui. O que nós estamos aconselhando é que, como a lei diz que as receitas da educação são 25% na sua totalidade para financiar a educação, o que nos interessa nesse caso aqui é qual é o valor que o município acessou via Fundeb, mais as receitas próprias do município municípios que não entraram, que não contribuíram com o Fundeb e mais os resíduos dos 5% que também não foram ao Fundeb. Então, no caso desse município aqui, que acessou R$ 49 milhões, quase R$ 50 milhões de receita aqui do Fundeb, a planilha também vai nos dar qual é a relação que esse município está tendo, do que ele está dependendo do Fundeb, no caso aqui 88% é recursos do Fundeb que está financiando a educação nesse município e 12% diz respeito às receitas próprias do município, mais os 5% que não entraram no Fundeb. Essa planilha vai nos dar também uma relação para a gente fazer o cruzamento no que diz respeito à folha de pagamento. Aqui nós, se formos considerar apenas o Fundeb os R$ 49 milhões, o 60% disponível para pagamento de folha de salário de professores vai ser esse valor aqui, que quando a gente calcular o valor da folha, lançando aqui, vai dizer quantos por cento que está sendo gasto com os recursos do Fundeb para financiar a educação pública municipal. Aqui é quando a gente vai trabalhar com a totalidade, que é o que nós estamos aconselhando. Uma vez que as receitas da educação é para financiar a política para o conjunto de trabalhadores, aqui nós vamos ter esse novo quadro aqui, trazendo aqui a totalidade das receitas e uma vez colocando qual é a folha de pagamento gasto com todo o pessoal, também vai estar sendo apresentado aqui nesta tabela. Com relação aos parâmetros para o estudo do PISO, a tabela também está projetada para que a gente faça o cruzamento aqui dentro daquela aula anterior que nós dissemos. Aqui nós vamos ter uma relação com o quadro atual de pessoal, qual é a relação da receita folha e aqui nessa outra aqui nós temos aquela ideia da adequação do quadro de pessoal conforme os parâmetros estabelecidos de ter uma relação mínima entre número de professores por aluno, número de professores por funcionário e vai nos demonstrar aqui qual é a relação que nós vamos ter um diagnóstico aqui para a gente saber como é que a gente vai avançar aí nessa questão da necessidade de ter algumas ações de gestão para poder garantir que se tenha critérios mínimos de composição de quadro de pessoal e critérios também sobre a questão da matrícula para que a gente possa avançar na valorização profissional. Outra questão que nós vamos ter que observar nesse processo todo é a questão das matrículas. A planilha também está projetada aqui para a gente entrar no site do INEP e preencher os dados de matrícula que nós temos no caso do ente federado para que a gente possa desmistificar uma situação que às vezes os municípios são induzidos a matricular cada vez mais imaginando mais alunos, mais dinheiro. Nós vamos verificar aqui que nós temos a matrícula atual desse município com a totalidade das receitas que ele tem disponível para poder financiar a educação. Nós vamos ver qual é o valor per capita que esse município tem disponível por ano para poder financiar a educação. E quando se trabalha com o valor, com a questão da matrícula que seria ideal, nós vamos ter também qual é o valor per capita que o município tem por ano para poder financiar o processo educacional. Então são estas planilhas que nós temos aqui disponibilizadas para que os profissionais possam fazer os seus estudos e para que a gente possa projetar no final qual é o piso que é possível ser pago. É claro, nunca inferior àquilo que está definido pelo mínimo nacional. Então esses são os recursos que nós temos aqui esperando as informações que nós vamos ter que buscar através da pesquisa que nós vamos demonstrar a partir desse momento.